Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Vila. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje, agradeço, estamos chegando a 658 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica e sempre propositiva, indique o canal a uma amiga, uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram, e utilize, vocês fazem muito bem, que eu sempre dou uma diagonal na página dos comentários, discutindo, ouvindo, sugerindo, né? É muito legal os comentários que vocês fazem. Lembro também que além de estar inscrito, você também pode ser membro apoiador do canal. Como é que para ser apoiador do canal, tem duas formas, e nós apresentamos, é muito simples. Em dois minutinhos, você escolhe qual das duas formas apresentadas é melhor para você. E assim, você fortalece o jornalismo independente, qualidade, plural, republicano e democrático. Lembro também, nós estamos, inclusive, com entrevistas, e nós vamos estar já preparados para essa semana de economia internacional, refletos da guerra, discutir a questão da diplomacia e assim por diante, tá? No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e no TikTok, lá no Marco Antônio Vila Oficial. Bem, antes de a gente já adentrar, já está aqui tudo preparado, temos aqui uma convidada especial. A Letícia, né, mulher? Olá, boa noite. Passando por aqui, para avisar vocês que eu tenho um perfil no Instagram, e eu espero todos vocês lá, com muitas dicas de arte, moda, cultura, e muitas cenas, fotografias e vídeos do nosso cotidiano. Muito obrigada. Ah, faltou você falar. Qual que é o endereço? Letícia de Castro Vila Oficial. E também tem o do Mestre Willy Oficial, né? Que é do nosso chetla, né? O nosso cachorrinho, que é o mascote aqui do canal. Muito obrigada e até. Até, até. É isso, então. Eu passei, claro, lendo todo o noticiário, acompanhando, vendo as principais notícias do dia. Tem uma questão que me parece central nisso tudo. Bem, vocês acompanharam o episódio Telegram, e toda a polêmica que envolveu a ação correta do ministro Alexandre Moraes, e agora está resolvida a questão, ao menos até o momento, né? Porque ele, por recomendação do Supremo Tribunal Federal, o Telegram adotou sete medidas que são fundamentais para enfrentar a questão das fake news. Coisas básicas. Você precisava ter um representante jurídico no Brasil, alguém com quem as autoridades brasileiras pudessem acessar, conversar. Eles vão criar lá todo o sistema de acompanhamento, especialmente de 100 canais, vão fazer para combater as fake news, vão ter toda uma política que, se realmente foi colocada em prática, eu espero que seja, vai resolver essa questão, né? É séria, porque não é possível as autoridades brasileiras tentarem contato com a empresa e ela sequer responder. Antes era sediada na Rússia, vocês lembram muito bem, hoje é sediada em Dubai, e por um problema de e-mail, que foi a justificativa dada, é uma piada. Você está comprando um e-mail, eram inúmeras comunicações que foram feitas e, evidentemente, que a empresa sabia. Então, parece que agora, dessa forma, isso deve estar solucionado, o que é muito bom. Nós sabemos que, nesse processo eleitoral, as redes sociais vão ter um papel muito maior do que tiveram e já foi importante em 2018, mas nem se compara a um grande exército e nós aqui estamos sempre acentuados nisso, debatendo essa teca, discutimos isso no final de semana, nós temos uma conexão Brasília-Moscou-Dubai que é muito preocupante com o processo eleitoral, mas presumo que o Tribunal Supereleitoral já deve ter tomado todas as providências para isso, mas há uma tentativa de desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. Certamente, o TSE tem uma grande tarefa e, no momento das eleições, quem estará presidindo será o ministro Alexandre de Moraes, no momento, o ministro Luiz Edson Fachin. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes é alvo, não é de hoje, dos ataques criminosos do presidente da República Federativa do Brasil. Vamos explorar essa questão, vamos discutir, porque isso me parece ser muito importante. Nós estamos iniciando no processo eleitoral agora, todo mundo diz que é pré-pré-pré-candidato, todo mundo é candidato, mas é que a lei eleitoral diz que você tem que dizer que é pré-candidato. Então, ele está lançando a sua candidatura e, hoje mesmo, também já indicou numa rádio de chapa branca, que deixaria envergonhado na época do Estado Novo, quando o próprio Estado chegou a controlar jornais e tal, e o Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, o Jornal Amanhã do Rio de Janeiro e toda aquela propaganda, não se compara com o que a gente assiste hoje. Algo vergonhoso, vergonha, 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 diria o Major Olímpio se estivesse vivo. Bem, uma coisa, assim, escandalosa, e a expressão chapa branca é da UDN, que ironizava aqueles que faziam favores para o poder público, porque os carros públicos, antigamente, tinham a chapa branca. A UDN é a União Democrática Nacional, partido célebre, que existiu entre 1945 e 1965, quando foram extintos os partidos políticos, já no início, o regime militar imposto, a força, o mano militar, o bipartidarismo, com dois partidos, Arena e MDB. Bem, para esse pessoal, ele disse ao Bolsonaro que já tinha o candidato a vice-presidente, mas ele não podia revelar. É uma coisa bem de nível, muito rasteira. Mas ele é mineiro, ele estudou num colégio militar, é uma pessoa de minha confiança, patético, ridículo, é ministro do meu governo, que gracinha, é de um primarismo absoluto, que é o Braga Neto, ministro da defesa. E eu vou voltar a essa questão, mas primeiro eu vou me referir aos ataques criminosos que ele fez nessa mesma entrevista, criminosa, mas a gente não vai se esquecer, especialmente aqui no canal da memória, não vamos nos esquecer disso, não, 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 porque o Brasil é assim, quando acabam as coisas, você vira pai, quando acabou a ditadura do Estado Novo, os crimes de Filinto Miller, os crimes de tortura, aquela coisa violenta, do Tribunal Segurança Nacional, esqueceram rapidamente, o pai do general Figueiredo, foi presidente do Brasil, o pai dele, também general Euclides Figueiredo, tentou criar, foi deputado, ele é deputado constituinte, né, e criar uma CPI, tentaram, uma comissão parlamentar, de inquérito, justamente para investigar os crimes cometidos durante a duração do Estado Novo, acabou, não dando em nada, encerraram logo os trabalhos, etc, etc, e aquelas barbaridades, torturas, assassinatos, mortes, as coisas mais tenebrosas, né, acabaram esquecidas, depois do regime militar, idem, né, se a gente for ver, aquilo era para ser realizado, aquele processo de revisão do passado, e já em 1985, Raul Alfonso teve coragem, e fez, nomeou uma comissão, lá na Argentina, que produziu um relatório famosíssimo, chamado Nunca Mais, presidida por um grande escritor Ernesto Sábato, né, e enfrentou a questão da ditadura ali, ainda quando estava quente o assunto, aqui no Brasil, não tínhamos Alfonso, tínhamos o Sarney, e aí, isso não foi enfrentado, isso foi delongado, empurrado depois para esse século, acabou as coisas não sendo bem encaminhadas, e tudo, excetuando um ou outro fato, mas no geral, também acabou esquecido, não podemos deixar, esquecer as barbaridades, os crimes contra a humanidade, e contra a Constituição, contra as liberdades democráticas cometidas pelo governo Bolsonaro, e seus asseclas, né, que não é só o Jair Bolsonaro, seus ministros, eventualmente políticos da base, não, não, concessionários de rádio e TV, porque ninguém é dono de rádio e TV, são concessionários, é o poder público, é que faz essa concessão, é diferente, por exemplo, um jornal, de uma revista, de um canal no YouTube, por exemplo, não, 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 então existe regras dessa concessão, né, e nós assistimos, estamos ainda assistindo, momentos que não é possível que eles permaneçam, nós vamos ter que estabelecer, e é urgente para o novo Congresso, que vai se instalar em fevereiro do ano que vem, regras, novas regras, sobre as concessões de rádio e TV, e rever todas as concessões feitas, né, isso é essencial para termos democracia, se não temos cenas como hoje, aí o presidente lá, pega um ex-ministro, sujeito patético, ridícula, um pangaré que faz pergunta que o Bolsonaro quer responder, e assim vai, e ele fez um ataque criminoso, criminoso, o Bolsonaro, ao ministro Alexandre Moraes, e perceba, há uma obsessão nesses ataques, né, note, podemos historiar muitos, e vamos lembrar o seguinte, após o TSE, do ministro Fachin, como presidente, e Moraes, Alexandre Moraes, como vice, eles foram entregar o convite, que é uma questão protocolar, ao presidente da república, demorou 10 minutos, quando eles adentraram a sala, o Bolsonaro armou uma cena, que estava o ministro da defesa, e os três comandantes militares, era tudo armado, você vai entregar simplesmente o convite protocolar, mas qual é, o que o Bolsonaro queria, sinalizar com essa cena, de república bananeira, dizer assim, olha, eu tenho as forças armadas, comigo, tome cuidado, se dirigindo, ao Fachin, aos ministros Fachin e Moraes, claramente, era esse, o sinal, demorou 10 minutos, e ele disse, mentiroso, que ele mente, é um homem cruel e covarde, Bolsonaro, que ele dirigiu duas vezes a palavra, ao ministro Alexandre Moraes, que não respondeu, as duas, falas, que ele tinha feito, em direção ao ministro, que é mentira também, né, não há nenhuma testemunha, ele não fez isso, em momento algum, portanto, ele mentiu, e ele, diversas vezes, foi atacando, e através de concessionários de rádio e TV, que fazem esse serviço sujo para ele, enquanto o Bolsonaro fala, duas ou três vezes, contra o ministro Alexandre de Moraes, os concessionários de rádio, especialmente de TV, vão reproduzindo essas mentiras, e produzindo material, para o gabinete do ódio, recortar e espalhar as fake news, nas redes do ódio, do nazi, fascismo e bolsonarismo, é uma estrutura, portanto, é tudo combinado, ninguém está fazendo isso, porque é jornalismo, é notícia, não, são criminosos, a serviço do projeto, antinacional, do Bolsonaro, então, hoje, foi o mesmo espetáculo, né, ele fez um ataque violento, e já tinha, recorde-se, vocês têm boa memória também, no dia 7 de setembro, que ocorreu em Brasília, e à tarde, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, quando ele chamou o ministro Alexandre Moraes, de canalha, né, e que não cumpriria, nenhuma decisão judicial, do ministro, acabou, dois dias depois, o que ele chamou de canalha, era professor e jurista, né, então, é bem o estilo covarde, do traidor, que é o presidente, da República Federativa do Brasil, que trai a Constituição, e como bem disse, nós lembramos sempre, 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 o doutor Ulisses, no dia da promulgação, está no meu livro, o discurso, a história em discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, traidor da Constituição e traidor da pata, está bem claro, né, então, a, a, ele não, aí vale lembrar também, ele não foi a posse, apesar de ter levado, se ele entrego o convite, do TSL, disse que tinha outros compromissos mais importantes, e naquele dia, ele tinha um compromisso bobinho, formal, era tudo papo, tudo papo furado, né, o que ele disse, é, do ministro Alexandre de Moraes, e aí, não é um ataque, é um insulto, é uma injúria, uma calúnia, uma difamação, ele provoca isso, porque isso daí é recortado agora, e é espalhado, pode garantir, é tudo combinado, quem pergunta, quem responde, tudo combinado, e já está circulando nos grupos criminosos, nazifascistas, bolsonaristas, essa versão, ele disse que é uma perseguição, o caso do Telegram, implacável contra ele, é uma perseguição implacável contra mim, né, eles querem que eu fique fora de combate, ele gosta muito de usar expressões militares, ele quer, ele quer, que é um homem covarde, vocês imaginam esse homem na guerra da Ucrânia, ele já teria desertado, já teria desertado, eles me querem fora de combate, o que o ministro fez, o que o Alexandre Moraes fez, é um crime, olha o número de afirmações, e por fim, diz, eles querem que o Lula seja eleito, ou seja, está acusando o ministro de fraude, olha o número de crimes, numa entrevista, e os entrevistadores, vão talvez ficar assustados, claro, falar, mas espera um pouco, a Constituição, o senhor está violando, a Constituição, está violando ali em 1079, em 10 de abril de 1950, não, 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 a caterva, está a serviço do crime, está a serviço da tentativa, de desmoralizar as instituições, para levar para o golpe de Estado, porque o objetivo dele é esse, então, por exemplo, eu fiz só um resuminho, mas se vocês lerem, eu tenho inúmeras locais, em que isso apareceu, vou citar aqui, por exemplo, no Metrópolis, mas está no Estado, na Folha, no Globo, ele faz, ele diz que, olha o que ele faz, sabemos da posição do Alexandre Moraes, ele trata o ministro, não é pela forma, você tem de ter um decoro, ele não é o Alexandre, assim, daqueles cangaceiros que ele tem ali, que servem com ele, ali na saída do palácio, não, 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 é um ministro, ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele fala assim, em linguagem de miliciano, tá bom? Sabemos da posição do Alexandre de Moraes, é claro, não é uma novidade que vou falar, é uma percepção implacável para cima de mim, ou seja, então ele está dizendo que o ministro tem uma percepção implacável, violando, portanto, o ordenamento legal, segredo, continua, tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro-Morão, por fake news, isso foi provocado, o tribunal, quando se é provocado, o judiciário só age quando é provocado, senão ele fica parado, ele não entra em campo, vamos dizer uma linguagem mais popular, e julgou e foi contra a solicitação de caçar-chapa, bem, acredite, continua ele, eu até respondi processo no TSE por abuso do poder econômico, é verdade, deveria ter sido arquivado de ofício, bem, ele agora virou jurista, aí vamos em frente, nós sabemos o que eles querem, o que alguns querem aqui no Brasil, eu fora do combate, e obviamente Lula eleito, então ele está falando que o TSE, e o ministro Alexandre Morazinho em particular, que ele fora de combate, quer retirá-lo do processo eleitoral, e quer colocar o Lula com o presidente, olha a gravidade dessas afirmações, que deveria deixar os entrevistadores atônitos, porém, claro que nada ocorreu, evidentemente, nós sabemos em que lugar ele estava falando, por outro lado, na mesma entrevista, ele disse, sem citar o nome, que o Braga Neto vai ser o vice-presidente dele, ele disse que precisa ter alguém com quem ele confia, que não queira retirá-lo do cargo, veja que bacana, mas isso é tudo papo, tudo papo, o que ele quer, é colocar um general de quatro estrelas, como vice, que é no sentido de sinalizar, para a população, e para o processo eleitoral, para os partidos políticos, é que o exército, não, nem vão deixar de lado aeronáutico e marinha, porque o que conta é exército, tá bom? Que o exército está com ele, ele quer transformar o exército em protagonista do processo eleitoral, é isso que ele quer, transformar o exército em protagonista do processo eleitoral, isso é muito grave, porque significa colocar o exército como partido, e o exército é uma instituição de Estado, isso é muito importante, e está aqui, na Constituição, o exército é uma instituição de Estado, mas ele quer transformar em partido político, é isso, ou seja, retornar a um tempo, que o exército já tinha abandonado, de há muito, de há muito, tanto que eu falei no fim de semana com vocês, que eu vi uma expressão, estava no Lauro Jardim, do Globo, que é uma, vocês têm, todo dia a gente tem de passar pelo Lauro Jardim, que é um jornalista importante, tem informações importantes, a expressão linha dura, que eu não ouvia, e disse para vocês, há mais de três décadas, três décadas, porque era uma expressão que se usava durante a ditadura militar, porque se falava, olha, aquele general é da linha dura, aquele é mais democrático, aquele não, democrático dentro da ditadura, entenda-se, expressão que, assumido do nosso noticiário político, reapareceu, por quê? Porque o Bolsonaro está trazendo para o processo político o exército, já o fez nomeando centenas, não é exagero, centenas de oficiais para cargos civis, e inclusive deixando o general da ativa em cargos ministeriais, Pazuello, por exemplo, que foi um escândalo, então, agora, o que ele faz? Ele vai dando passos adiante, dentro daquilo que eu falo, ele dá um passo atrás, dois à frente, um atrás, dois à frente, agora o que ele está fazendo? Olha como criminoso é a situação em relação à estrutura institucional do país, ao colocar o general Braga Neto, claramente ele está dizendo, olha, é o exército, é o partido do exército que vai disputar com os outros candidatos, ele olha as pesquisas, e hoje saiu mais uma pesquisa, ele, se ele for ao segundo turno, o que no momento é provável, ele vai ser fragorosamente derrotado por todos os outros candidatos, o que é curioso é o seguinte, todos os outros candidatos vencem o Bolsonaro no segundo turno, e ele é derrotado fragorosamente no segundo turno, e é derrotado também no primeiro turno, e o processo eleitoral nem começou, e veja, no momento que você faz uma pesquisa como essa, quando só aparece o presidente no noticiário, quase que 80% no noticiário, é a figura do presidente, e ele tem resultados assim, você imagina quando começar a campanha, pega no breu, a situação vai mudar, portanto, radicalmente, e ele está percebendo que ele vai caindo, vai derretendo a sua candidatura, quanto mais derreter a sua candidatura, maior a virulência do discurso, note, isso é importante, como eu já disse, maior a virulência, e maior as ameaças aos poderes constituídos, e quanto maior, quanto mais rápido for derretendo, maior a radicalização, e radicalização no sentido negativo, ou seja, de se chocar, criar confrontos, até armados, quando aproximarmos do dia 2 de outubro, quando estivermos próximos do primeiro turno, é isso que ele vai fazer, dentro da cabeça dele, de um homem cruel e covarde, é isso, esse é o desenho, e está caminhando para tal, vocês vejam que os fatos vão reforçando a minha análise, ao colocar o exército, há muito tempo, porque, olha, durante o império, o primeiro reinado, depois do período regencial, isso vocês encontram tudo aqui no meu livro, um país chamado Brasil, a história do Brasil, descobrimento ao século XXI, então, no primeiro reinado, na período regencial, e depois no segundo reinado, de 1840 a 1889, você não tem os militares na política, trabalhando como corpo, com aquele espírito de corpo, na época só tinha duas armas, o exército e a armada, a armada era marinha, aí a república coloca, especialmente, o exército, no primeiro plano da cena política, os dois primeiros presidentes, como é sabido, são militares, depois teremos um outro militar, mas aí eleito diretamente, em 1910, que é o Hermes da Fonseira, e a partir de 1930, a participação enorme dos militares na política, até chegarmos a 64, se você olhar a década de 50, uma década de grande crescimento econômico, de otimismo, expansão, mas há várias tentativas de intervenção militar para golpes de Estado, por exemplo, na posse de Getúlio Vargas, eleito legitimamente em 1950, e a história inventada pelo Carlos Lacerda, de que precisava ter maioria absoluta, isso não estava na Constituição, e aí uma tentativa de golpe, de tentar impedir que ele tome a posse, depois, o 24 de agosto, o suicídio de Getúlio Vargas, golpe de Estado, depois, novembro de 55, nós tivemos três presidentes em um mês, três, parecia a Bolívia, tivemos três em um mês só, contra golpe, contra golpe, aí, o governo JK, atacar duas tentativas de golpe, Jacaracanga e Aragardes, aí chegou a Jânio, Jânio toma posse, sete meses depois, renuncia no dia do soldado, olha, dia do soldado, dia 25 de agosto, logo serinho, aí quase o Brasil teve uma guerra civil, quase uma guerra civil, tentativas de golpe, toda aquela tensão, que o vice-presidente, sucessor constitucional, estava fora do país, em missão oficial, enviado, em missão oficial, pelo presidente Jânio Quadros, ele estava no Oriente, mais precisamente, em Singapura, nesse momento, está no meu livro, que eu mostrei para vocês, Jânio, um perfil, tem toda uma reconstrução, daquele momento histórico, dizem alguns, que é a melhor reconstrução, e é muito boa mesmo, é toda uma reconstrução, é uma análise histórica, daquele momento, aí chega a 64, nem precisa dizer, intervenção militar, 21 anos, de governo militar, e muitas vezes, nesse período, com intervenções militares, para aprofundar a ditadura, vide o adicional número 5, 13 de dezembro de 1968, vide 12 de outubro de 1977, quando Silvio Frotto tentou dar um golpe de Estado, eu digo que a gente sempre tem que fazer uma oração, Pai Nosso, Salve Rainha, para o gás, porque seria argentinizar o Brasil, um ano depois, o golpe na Argentina foi em 76, aqui em 77 seria, e aí seriam, você pega o manifesto do Frotto, seria um, agravar ainda mais, a repressão da ditadura, e quem era oficial no gabinete dele, o capitão? Heleno, grande Heleno, general Pateta, na época capitão, e quem foi receber os comandantes, dos quatro exércitos que estavam chegando a Brasília? O torturador, o Ustra, então você vê a continuidade, dos frotistas, aí a linha, dura, dura, dura da dura, cada vez, com o Bolsonaro, até chegar no bolsonarismo, então a questão que se coloca, isso é muito importante, é que, e tinha sido resolvida essa questão, a redemocratização, a partir dali, grande parte de vocês nem sabiam quem era o ministro do Exército, do Aeronáutico, quando não tinha Ministério da Defesa, Exército, Aeronáutico e Marinha, você nem sabia, se você for, eu confesso que em alguns momentos, tinha a mínima ideia de quem era o ministro, nem estava preocupado com outras questões, e quando foi criado, no segundo governo, Fernando Henrique, o Ministério da Defesa, e aí foi um erro, demorou para criar, e quando criou, nomeou Elcio Alvares, meu Deus do céu, como primeiro ministro da Defesa, um político sem nenhuma expressão, que não entendia nada do assunto, mas você não sabe mais quem era o comandante do Exército, a Marinha do Aeronáutico, só recentemente, aí já no governo Temer, já nessa situação, já no fim do governo Dilma, no governo Temer, foi que reapareceu isso, e é muito ruim para o Exército, para a Marinha do Aeronáutico, para as nossas instituições, para a democracia brasileira, e o Bolsonaro quer completar essa obra demoníaca, contra a Constituição, colocando o Braga Neto, como ex-ministro da Defesa, e pegando o comandante do Exército, o Paulo Sérgio, nomeando para a Ministéria da Defesa, e nomeando um linha dura, como eu vi a expressão nos jornais, para comandante do Exército agora, que é a terceira mudança no governo dele, terceira, terceira mudança, e fica tentando sinalizar o seguinte, eu tenho o controle das Forças Armadas, ele diz que ele é o comandante em chefe, não é ele, é o presidente da República, de acordo com a Constituição, mas ele não consegue dissociar pessoas e instituições, por quê? Porque ele é béócio, primeiro ele tem dificuldade cognitiva, ele não consegue entender, eu digo isso porque eu conhecia a peça, o Pangaré, ele não consegue entender o que a gente fala, então ele não sabe o que é a pessoa e o que é a instituição, ele é o comandante em chefe, porque assim reza o texto constitucional, quem for presidente da República, é o comandante em chefe da Força Armada, ou seja, ao trazer o portão do Exército, é trazer tensão política, outra vez, e isso é ruim, porque era página virada há mais de 30 anos na história do Brasil, então veja como nós estamos dando um grande salto para trás, outro dia eu fiz referência à Assembleia Nacional Constituição, aos anos 80, vocês se recordam, e dizendo o seguinte, que hoje nós não teríamos a Constituição Cidadã, mas teríamos a Constituição Talebã, pelo quadro atual, ou seja, nós demos um salto de mais de 40 anos para trás, ao invés de termos avançado, progredido, não, nós regredimos, e nessa questão do Exército, e bem, você veja como a gente costuma acertar aqui as coisas, só a megacena que não, ou seja, também no campo das Forças Armadas, e o novo governo, que vai assumir a 1º de janeiro, vai ter de enfrentar seriamente essa questão, porque o lugar do Exército é nos quartéis, lembra? A gente dizia isso nos anos 70, para os quartéis, os generais, tinha uma palavra de ordem, é isso, o papel das Forças Armadas é cuidar da segurança nacional, estar nas fronteiras, exercer as atribuições determinadas pela Constituição, e só fazer política não, não faz política, exército que faz política não exerce, é partido político, e isso tinha nos anos 50, quando eu citei o caso do JK, eu lembro que em 58, eu pesquisando os jornais, por cada seca de 58, no meu livro, Vida e Morte no Sertão, História das Secas do Nordeste no século XIX e XX, que tem muitas edições, o livro está esgotado, um dia eu vou fazer uma edição revista, um dia ninguém sabe quando, mas vou fazer, aí olhando o ano de 58, a FAB, chegou um momento que tinha uma centena de oficiais da FAB presos, Força Aérea Brasileira, presos, eu falei, isso aqui é partido político, ou é uma força armada, era uma bagunça, uma bagunça, o Eduardo Gomes, o brigadeiro, esse de festa, sabe, brigadeiro, falando, todo mundo, era a casa da mãe Joana, é que o Juscelino Kubitschek, tinha uma habilidade, dava a mão e pingudava, aquele que tira a meia sem tirar o sapato, tinha uma habilidade danada, e ia desviando esses obstáculos colocados pelos golpistas, e conseguiu inclusive fazer algo inimaginável, mudar a capital federal, algo que estava na Constituição desde 1891, era uma disposição constitucional, não é da cabeça dele, era na Constituição, e construiu uma capital em três anos e meio, onde não havia sequer uma barraca, nada, não havia coisa quase igual, o Tarcísio, o grande capitão Tarcísio, da infraestrutura, o homem de obras, ele inaugura recapeamento de 20 quilômetros de asfalto, ponte de madeira, mas é um homem brilhante, tanto que está vindo para São Paulo, não é daqui, e agora apareceu o médico, que é o serviço dele, que diz que tem muito orgulho que conversou com o Tarcísio, olha o baixo nível aqui em São Paulo, vocês e os outros estados devem ter problemas, mas aqui, ele disse, o médico, eu fiquei entusiasmado, ele disse que teve um grande orgulho de conversar com o capitão Tarcísio, ele deveria ter orgulho esse médico de conversar com o JK, porque ele acho que nem sabe quem é, conversar com o Tancredo Neves, com o Lice Guimarães, com o Franco Montoro, aí sim, a gente fala, pô, aí ele está conversando com republicanos, com o Tarcísio, sabe por quê? Porque eu esqueci o vice de um bobalhão, de um paspalho, de um falastrão, que não conhece São Paulo, sabe o que ele disse outro dia, o falastrão Tarcísio, que está querendo conhecer alguma coisa sobre a história de São Paulo, não leia meu livro, eu tenho, não leia não, leia outra coisa, tá bom? E ele quer ler sobre 32, também não leia, eu tenho um livro sobre 32, porque ele não sabe o que aconteceu em 32, olha que ponto nós chegamos, que ponto, é inacreditável, São Paulo, o mais votado não mora aqui, o segundo mais votado estadual, era o Mamãe Falei, note como é que nós, nós vamos virar essa página em 2022, o eleitorado vai estar mais tranquilo, viu quatro anos de loucuras, e vai pensar muito bem na hora de votar para estadual, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república, aí a história será diferente, e vai ter, nós teremos de enfrentar, esse entulho bolsonarista, não vai ser fácil, institucional, repor as coisas no seu devido lugar, refazer os ministérios, toda a estrutura, as forças armadas cumprirem, e certamente a maior parte delas quer cumprir suas funções constitucionais, vão cumprir suas funções, reordenar as PMs, que é um problema, porque o Bolsonaro fomentou a quebra da hierarquia, a quebra de comando, da cadeia de comando, nas PMs, ou seja, ele está deixando um país, institucionalmente, com muitos problemas, mas se nós resistirmos até agora, algo que eu sou o primeiro, e sempre reforço nisso, é devido à constituição de 88, eu, em certa época, quando eu analisava, achava ela muito detalhista, acho ela muito detalhista, escrevi uma série de coisas, mas aí eu vi, quando é boa a constituição, quando ela é posta à prova, quando ela é posta à prova, e ela resiste à prova, do enfrentamento do arbítrio, e ela foi posta à prova, e venceu, portanto, a constituição, é a melhor constituição de todos que tivemos na República, nem se fala do Império, que era um horror, e mostrou que se ela tem defeitos, ela tem muito mais qualidades do que defeitos, porque ela conseguiu resistir ao nazifascismo bolsonarista, mas ele ronda, parodiando o início do Manifesto Comunista, um espectro ronda a Europa, um espectro do comunismo, nós podemos dizer no Brasil, um espectro ronda o Brasil, o espectro do golpe de Estado nazifascista bolsonarista, mas ele vai ser derrotado, vai ser derrotado por nós, os democratas. É isso, se você gostou dessa, de tantas outras lives do meu canal, e está entre milhares e milhares de inscritos, e nós passamos já de 130 milhões de visualizações, estamos com 658 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Indique o canal uma amiga ou amiga, é muito fácil, o canal no YouTube, ativar as notificações e aquele sininho, sabe, que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem, utilize, como vocês muito bem fazem a parte dos comentários, proponha, discuta, analise, sugira, faça, que é muito legal esse engajamento de vocês. Se além de inscritos, você pode ser apoiador, membro apoiador do canal, dessa forma, como a expressão diz, você está apoiando o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, num momento dificílimo da vida nacional. Como? Nós apresentamos duas formas que você escolhe o que para você é melhor. No Twitter, você pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e estamos também lá no TikTok, aproveitando também que é outra rede importante, uma forma de outro tipo de comunicação, que é o Marco Antônio Vila Oficial. Nos encontramos amanhã, então. Até! 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON